J.K. Games Aloha meu povo, aloha novamente a todos e todas Muito bem, bora lá né então senhoras e senhores Para uma review de um jogo de extrema importância para muita gente Porque ele fez parte de muitas infâncias E principalmente também porque a nossa querida amiga Mídia especializada em poeira nenhuma Rasga elogios para essa saga Fala mil e uma maravilhas sobre esse jogo Sobre a saga toda em si E aí você se questiona, você pergunta Será que realmente essa saga do jogo Kingdom Hearts É tudo isso mesmo que falam, que elogiam Então, foi por essa pergunta que eu decidi entrar de cabeça No mundo da saga do Kingdom Hearts toda E aí eu comprei aquela coletânea completa da saga Kingdom Hearts Que vem a do 1.5 mais 2.5 Final Mix Remix A 2.8 Final Chapter Prologue Que vem ali com um filminho ali também E o Kingdom Hearts 3, né? Para fechar toda a saga ali do Kingdom Hearts Neste vídeo agora eu vou falar sobre o Kingdom Hearts 1 Que aqui é chamado de 1.5 Final Mix Remix Já já vamos entender também esses nomes E também eu vou falar um pouquinho do Chain of Memories Porque eu não consegui terminar esse jogo Na verdade não quis terminar E vocês vão entender o porquê, tá? Então falando um pouquinho ali antes, né? Dessa coletânea HD que é cara para um caralho, né? Então você tem que aproveitar na promoção ali Que lhe entra, né? Esse jogo bem de vez em quando na PSN Infelizmente Agora ali no final de janeiro, de fevereiro Para começo de março Teve uma promoção ali que ele estava custando 30 dólares Cerca ali mais ou menos de uns 120, 130 reais ali Né? Porque se você for comprar pelo preço full Meu Deus, é para você vender literalmente o seu rim Para conseguir, né? Ter a experiência completa da saga Kingdom Hearts É uma tristeza, mas fazer o que, né? Estamos no Brasil Só que na coletânea ali do 1.5 mais 2.5 Final Mix Remix Que eu vou estar falando aqui um pouco agora Você vem ali 6 jogos ali da coletânea Para explicar a história de dois Olha que massa, né? Essa matemática japonesa é maravilhosa Né? Mas, né? É isso que você vê no site de mídia especializada em porra nenhuma Eu não sei se esses caras jogam Ou se dão uma passada por cima só Eu não sei o que acontece Mas eles falam que é 6 jogos nessa coletânea Só que não é São 4 jogos que você consegue jogar com o personagem ali As mecânicas, enfim E dois filminhos Por quê? Porque eles eram jogos Realmente Ali, os outros jogos ali que são filminhos aqui São jogos ali de Nintendo DS Eu acho que teve um ali que é de celular Se eu não me engano Eu vou falar mais detalhamente Quando for falar sobre o respectivo jogo Só que parece que eles não conseguiram portar a gameplay para essa coletânea Então, ele ficou somente no filminho Que é a parte, assim, mais importante, né? Para a parte ali da saga Para o compreendimento da história Porque sim A história de Kingdom Hearts na sua saga inteira É uma das histórias mais complexas e profundas Da história do mundo dos videojogos Caralho É, é necessário que você faça um curso Um NBA Um pós-graduação ali Para você poder entender a história desse jogo Porque, realmente Você já começa vendo aqui na Na coletânea de remaster aqui Do 1 e do 2 Você tem 6 jogos para entender a história de 2, né? Então Chega de enrolação Vamos falar logo sobre o Kingdom Hearts 1 A minha experiência com ele e também tudo No geral Se vale a pena, às vezes, você desperdiçar o seu tempo e o seu dinheiro Apenas com esse jogo O que é difícil Porque ele, agora, ele só vem em coletânea, né? Nessa coletânea 1.5 mais 2.5 Beleza? Bora lá, então Kingdom Hearts 1.5 Final Mix Remix Puts Mas por que que tem esses dois nomes de mix? E o JK Então O Kingdom Hearts 1 original Ele foi lançado em 2000 e fucking 2 Sim, esse jogo tem quase 20 anos Meu Deus do céu Tô velho, né? É isso mesmo E ele foi originalmente lançado somente no Japão em setembro de 2002 E em dezembro ele veio aqui pros nossos continentes americanos Com essa versão Final Mix Que conta ali só com algumas cutscenes extras ali Que acabam não entregando e não comprometendo ali diretamente na história Obviamente São algumas cutscenes extras ali de interação com os personagens Enfim Agora a versão Remix significa que é a versão remasterizada apenas do jogo Que foi originalmente lançada em 2013 para o Playstation 3 na época E em 2017 E em 2017 Essa mesma coletânea foi lançada agora pro Playstation 4 Que é onde eu joguei eles no caso, né? E todos os jogos da saga do Kingdom Hearts são de RPG de ação Ok, agora sim Seguinte Que tem uma importância maior pra saga em si E são os dois O seu melhor amigo de infância O menino Rico Que ele é bastante rico É, realmente tem muitos dinheiros pra ter gastado ali na ilha E a menina que chegou também quando ele era criança A menina Kairi Aí você já logo se pergunta Cara, eu já vi pais abandonarem filhos no lixo Agora, pais japoneses abandonarem seus filhos numa ilha Já tá no nível mais, né? Oh É, então É o Kingdom Hearts É a história, quanto mais esquisita, melhor é E esses três amiguinhos Eles têm um sonho, né? De construir um barquinho ali Pra poder sair daquela ilha Para explorar novos mundos E até então conquistar esses mundos Pois daí, então No 1 Eles começam a pôr esse plano em prática Começam a construir um barquinho E o Sora O seu protagonista Fica responsável por coletar ali recursos, né? Comida e água, etc E aí, então O menino Sora Acaba entrando em uma caverna Que fica na ilha É, pois é E nesta caverna Tem ali um desenho que Ele e a Kari fizeram ali Quando eles eram crianças, né? Que depois, né? Na saga também vai Voltar um monte de vezes Sobre essa porra desse desenho ali E então Quando ele tava olhando Apreciando aquela pintura na parede Vem um rapaz, né? Um homem ali Com uma espécie de uma vestimenta Com capuz marrom E que ele fala que Este mundo foi conectado Que este mundo não irá suportar O mal que tá atrás Dessa porta Porque sim, né? Na caverna Tem uma porta Ali na caverna Nunca ninguém conseguiu Abrir esta porta Naquela caverna Então eu, né? Depois que esse cara Começou a falar essas coisas Ainda não abriu a porta Então foda-se, né? O menino Sora Acaba cagando e andando Ele volta lá, né? Pra construção ali do barquinho Só que era fim de tarde E então eles decidem Partir no dia seguinte Beleza, então, né? Na noite lá Eles descansando Para partir no dia seguinte Começaram a aparecer Ameaças Ameaças mesmo, né? Pretinhas Com os olhos amarelos E anteninhas Parecendo baratinhas Que são aqui Chamados de Heartless Os Heartless ali Que depois de uma certa parte Da saga, né? Porque eu vou falar também Sobre os jogos Outros jogos da saga Kingdom Hearts Eu vou acabar falando Um pouco mais sobre eles Mas então, né? O menino Sora Tenta acabar com estes Heartless Só que ele vê Que a espadinha de madeira Que ele tem É inútil, né? Então O menino rico Ao invés de tentar ajudar A conter as ameaças Ameaças mesmo Ele não Ele vê a oportunidade Ali na escuridão De ele conseguir sair Daquela ilha Para então ter o desejo, né? De poder conquistar mundos ali Poder explorar e etc Porque sim O jogo Ele vai acabar girando Em torno de novo Daquela teoria da luz E da escuridão, né? A luz Que é a bondade Que é a coisa boa, né? Que é a coisa pura lá Que não sei o que E a escuridão O mal, né? A coisa preta É a coisa ruim Do capeta, né? Ó, racismo Esse jogo é racista Cuidado E aí, né? O Sora se vê ali Numa situação Desesperadora E aí, né? Do nada Surge Na mão do menino Sora Uma espada Em forma De chave É Já não tava esquisito O suficiente Agora tem mais essa, né? O menino vai ter Uma arma Com formato de chave Que vai ser, né? No jogo inteiro Pois é Mas enfim Enquanto ele lutava Acabava com as ameaças Ameaças mesmo Toda a ilha ali Foi sugada O menino também Acaba sendo sugado Por uma fenda Por um vórtex Que foi criado ali no céu Enquanto isso No mundo da Disney Pois é Porque esse jogo Ele faz esse crossover Com Final Fantasy E Disney Porque você consegue Juntar muitas coisas Hoje no mundo Pepsi com Coca-Cola Adidas com Nike Mas se você Juntar Final Fantasy E Disney Fica uma mistura Que é meio difícil Né? Você há de pensar Mas calma Já já vou falar Sobre isso também Então No mundo da Disney Né? Voltando ali O Sr. Donald O Pato Donald Né? Que aqui Ele é representado Como o mago do reino Né? O aprendiz O feiticeiro Enfim E aí Ele vai até os aposentos do rei Que o rei É nada mais Nada menos Do que quem Né? É O Sr. Mickey Ah vá Ia ser difícil De ser uma outra pessoa Né? Se for pensar em Disney Aí Então ele vai Nos aposentos do rei E vê que ele não está Em seus aposentos E ele vê que tem Uma cartinha Ali que o rei deixou Né? Lendo essa cartinha Ele fala ali Ele fala ali Que ele tinha Que partir Né? Porque os mundos Estão desaparecendo Misteriosamente E que então Ele teria que Tentar resolver Essa treta Só que não era Pra falar Pra Minnie Né? Então Tá ligado Né? O cara vai lá Comprar o cigarro Só que não tem Que falar Pra as mulheres É normal Tá entendeu? E aí então O Pato Donald Desesperado Correndo ali Ele vai Em busca Do Pateta Que o Pateta Aqui é representado Como um escudeiro real Né? Um guarda ali Do reino Da Disney Então eles falam Ali Ele o Donald Né? Fala Acaba falando Pro Pateta Que eles tem Que procurar o rei E a Minnie Né? Pergunta o que que é E eles Né? Fala Não, não é nada Não, pode esquentar Ele só foi comprar O cigarro ali E já volta E aí então O menino Sora Acaba indo Pra uma cidade O Pato Donald E o Pateta Também Acabam indo Também Nessa mesma cidade Em busca do Mickey Os três Acabam se encontrando E aí então Começa Agora Começa A jornada Do seu protagonista Menino Sora Junto Com Pateta E Pato Donald Que estão Em busca do Mickey E o Sora Que tá em busca Da Carrie E do Rico Né? Depois da ilha Ser sugada Ter acontecido Toda aquela treta E tal Pois é Essa é apenas A introdução Da história Do jogo Nela Amor de Deus Hein? Surgente Então a história Deve ser extensa Pra caralho Pois é Além de todos Os jogos Da série Serem extensas Ela tem Essa complexidade Do cacete É uma história Muito cabeluda Às vezes De você poder entender Tem alguns Né? Algumas pessoas Vão acabar Viajando muito Na maionese Porque realmente A história Desse jogo É complicada Conforme ela vai Passando ali Porque O primeiro jogo Eles não tinham ali Muita ideia Se ia fazer Muito sucesso Ou não Aí como ela fez sucesso Eles decidiram Complicar Tudo A história Do game Mas Você tem 30 fucking horas Mais ou menos Aqui de modo Campanha De 25 a 30 horas Que você já Também Para e pensa Devem ser Uma encheção De linguiça Estão do caralho Mas Felizmente Não Não é uma Encheção De linguiça Graças a Deus Felizmente Eles aproveitaram Muito bem A história Desse jogo Aqui Você vai ter Vários acontecimentos Durante a história Porque também A saga Kingdom Hearts É mais puxada Também ali Para a parte Da história Obviamente Você vai acabar Vendo muita Cutscene Da história Não só No Kingdom Hearts 1 Mas como toda A saga Em si Porque como eu falei A história De esse jogo É complicada É profunda Para essa profundidade Toda Tem que ser explicado Em cutscenes Longas Então Já fica um aviso Aqui Para quem não curte Muito blá 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 Muito falatório Muita cutscene Vai acabar Evitando um pouco Esse jogo Por essa conta ali De ter muitas Cutscenes longas Durante a sua Jogabilidade Então quem vai mais Curtir realmente É sonista O sonista Vulgo Consumidor De filminhos Barra jogos É que vão adorar A saga Kingdom Hearts Que nem eu Mas sim Os personagens Da Disney Estão muito Bem representados Até porque O próprio Criador Do Final Fantasy Se eu não me engano O diretor Do Final Fantasy Eles fizeram A parceria Com a Disney Então tanto A caracterização Dos personagens Tanto ali Na personalidade Deles Até mesmo Na dublagem Que são os dubladores Originais Dos personagens Lá nos Estados Unidos Que fazem a dublagem Também para esse jogo Porque sim O jogo Somente está dublado E legendado Em inglês Ou então Se você quiser trocar A dublagem Em japonês Fica por sua conta Que não vai ajudar Em nada Mas infelizmente Mas infelizmente Até para esse Remaster Que eles fizeram Eles não Trouxeram Legendas Em português O que é uma pena E é o que faz Muita gente Se afastar Desse jogo O que eu acho Muito ruim Porque a história Desse jogo Ela é muito boa É bem legal De você acompanhar Esse jogo E as pessoas Acabam aqui no Brasil Acabam não Comprando esse jogo Acabam não notando Ou estão divulgando Esse jogo Por justamente Ele só está em inglês É uma pena Não que o texto Ali O roteiro Que é apresentado Aqui no jogo Seja de um inglês Complicado É um inglês fácil Até de se entender Mas algumas vezes Ali acaba meio que Tendo que ter um inglês Um pouco mais avançado Para poder entender E também Os personagens Aqui Digamos assim Do Final Fantasy Que é criado Aqui também Para o jogo Também São os personagens Também muito bem feitos Muito bem caracterizados Tem a sua própria Personalidade diferente Você vê nitidamente Ali a diferença De personalidade Do Sora Da Kari E do Riko Que cada um Representa ali Uma parte da luz Uma parte da sombra Enfim Tudo tem uma ligação Com a história Desse jogo Cada pontinha Cada coisinha Tem o seu significado Por isso que essa história É tão complexa E profunda Já deu para entender Que a história Desse jogo Ela é muito boa Realmente vale a pena Você ali Já pela história Do game Você já adquirir Ou então Se você quiser Ir por fora Ver ali Pelo Youtube Também Acompanhar A história Desse jogo Que realmente Vale a pena Se você conseguir Entender também Vai ter que Devagar um pouquinho Com a história Desse jogo Para poder entender Melhor Então Já que a história Desse jogo É foda Para cacete Vamos falar Então Sobre a sua Jogabilidade Como é a sua Jogabilidade Então Ele é um RPG De ação Básico E simples Para aqueles Marinheiros De primeira viagem Você vai ter Planetas Aqui no jogo Que você vai Poder visitar E que nesses planetas São planetas Disney Você vai ter O planeta ali Do Tarzan Você vai ter O planeta Da pequena sereia Do Jack Do filme Do estranho Mundo de Jack Enfim Vários planetas Aqui que você Acaba entrando Que vai ter O mesmo tipo De gameplay Do início Até o fim Infelizmente Que é tipo assim Você entra no planeta Vê aquela cutscene Maravilhosa Do começo Do meio Até também No final Quando você Está nesse planeta Aí Você vai Mata inimigos Vai na outra Parte do mapa Mata mais inimigos Mata mais inimigos E mata mais inimigos Aí você chega Na borda ali Do mapa Digamos assim E nessa borda Vai ter o boss Aí você enfrenta o boss Mata o boss Aí depois de você Matar o boss Aparece ali Uma fechadora Que você vai ter que fechar Com a sua espada Barra chave Por isso que ela tem Ali um formato De chave Para ela selar Para ela fechar Aquela fechadora Para os Heartless Não invadirem mais Aquele mundo É Só que isso não acontece Até porque você vê Que tem seis Fucking jogos Então Isso é noite Mas enfim É dessa forma Que o jogo funciona Você vê a cutscene De finalização Daquele mundo Que assim Os mundos Vão ter ali Um próprio plot Uma própria historinha Digamos assim Daquele mundo Paralelamente ligada Ali com a história Principal Ali do Do jogo Ali Que vai acontecer Mais ali Para o final Depois de você Terminar O mundo Ali em questão Que vai ligar Algum ponto Ali com a história Principal E a navegação Entre os mundos Você vai ter Uma espécie De minigame Ali como se fosse Aquele game Do asteroides Ali que você Vai de navezinha E com a navezinha Ali você vai Atirando ali Nos inimigos Que aparecerem Na tela Então Falando dessa maneira Grosso modo É um tipo De jogabilidade Repetitiva E simples Pode parecer Se ela fosse Executada Somente Dessa forma Mas O jogo Em si Tem o seu Forte elemento De RPG E aí é o que A graça Do jogo Ali Você tem Um sistema De recompensa Ali bem bacana Bem interessante Que vai conseguir Te instigar Ali a querer Continuar com o jogo Porque é tipo assim Um exemplo Você tem ali Um baú Que está lá em cima Que você não consegue Alcançar Porque você não tem A habilidade ali De voar Ou então De pular mais alto Conforme você vai Avançando Você consegue Liberar essa habilidade Para daí sim Você voltar A este mundo Para poder abrir O baú ali Para você conseguir Um item melhor Ou então Um item escondido Que pode ter naquele baú Então você tem Esses dois tipos De recompensa Tanto para você Liberar as habilidades Quanto para você Conseguir acesso Ali aos mapas A uma parte Ali onde está o baú Que tem uma complexidade Um pouco maior De poder acessar Somente às vezes Liberando as habilidades Para poder conseguir acesso O que é muito bom O que realmente Deixa Essa parte de exploração Do mapa Mais interessante E também Ali no jogo Você acaba jogando Em três Você tem O controle O seu protagonista Ali o tempo todo Mas você tem Os dois companheiros seus O Pateta E o Pato Donald Que são controlados Por inteligência artificial Que você consegue Customizar De maneira melhor Em relação ao 1 Como assim É tipo assim Você consegue Setar ali Na configuração Da inteligência artificial Se você quiser Deixar ele um pouco Mais defensivo Se você quiser Que ele use Os itens Num momento mais crítico Ali Essa configuração É bem mais abrangente Tem mais opções Aqui no 1 Do que Nos outros jogos Da saga em si Mas as outras Configurações Ali dos outros jogos Acabam sendo Praticamente a mesma coisa De você querer Setar ali Especificamente Dessas duas opções Do seu personagem Ali Do seu amigo Atacar Ou defender mais Ou de usar os itens Mais Ou usar os itens De menos Praticamente Essa é a base Ali dos outros jogos Também E também na parte Ali de você ter Ali também A barra de progressão Do seu personagem Ali Que ao atingir Nessa barra de progressão Você acaba ganhando Bônus ali E habilidades Para você poder utilizar Tanto no seu personagem Principal Quanto Nos seus aliados Do Pato Donald E no Pateta Né Que essas habilidades Elas são ali Separadas Por pontos de habilidade Que você também Acaba ganhando ali Ou então Se você utilizar Algum item Que dê ali Um ponto de habilidade Como por exemplo O anel Ou então Amuleto Que você consegue Colocar Aqui também Para o seu personagem Que daí Vai fazer Com que você tenha Ali mais pontos Para acabar Liberando essa habilidade Por exemplo Tem a habilidade ali De dar o dodge Né De você esquivar Que tem Três pontos de habilidade Ali para você Poder liberar Ou então A habilidade ali De voar Que essa habilidade Ela acaba Vindo ali Ao completar a campanha Né Mas enfim Deu para entender Que você ainda Tem essa questão Você não vai ter Absolutamente Todas as habilidades Liberadas ali Para você poder Configurar Você tem um certo Limite ali Que você pode utilizar Com esses pontos De habilidade Para habilitar Essas habilidades Para os seus personagens Também tem essa questão Que realmente Também faz uma diferença Em alguns combates Porque tem alguns ali Que algumas habilidades São melhores Ou até algumas outras Que não são tão úteis Naquela batalha Então você Acaba fazendo Essa jogada De estratégia Aqui também Com essas questões ali De habilidades E também Você acaba Também Tendo a diferença Diferentes Keyblades Essa tal Espada Barra Chave É chamada De Keyblade Aqui no jogo Chave-espada Chave-lâmina Enfim Se for traduzir Ao pé da letra E que ao você Completar cada mundo Você libera Uma Keyblade Que você Algumas Keyblades Acaba dando Bônus de força Outros Acaba dando Bônus de magia Ou então Tem a melhor Arma do jogo Aqui Que você tem Que Costume-se Você tem Que sintetizar Aquela arma Que tem Isso ainda Tem o bichinho Aqui do Final Fantasy Que é o cupo Que você Nele ali Você faz As sínteses Você acaba Pegando materiais Ali colendo materiais Durante a sua jornada Para criar itens Não utilizando O muni Ou muni Eu não sei como é O dinheiro do jogo Que é chamado de muni Aqui não sei Que esse muni Você acaba comprando Ali as poções Que são para cura Ou então poções Ali para você Recompor a sua magia Durante a batalha Enfim Então na parte Do RPG Aqui esse jogo Ele é bem forte Ele é bem robusto Aqui Nada mais Porque foram os carinhas Do Final Fantasy Que fizeram Então realmente Nessa questão do RPG O jogo Que tem um destaque Ali um pouco maior Mas apesar Dos mapas Parecerem lineares Ali um tanto quanto Estreitos Você tem ali Uma sensação Pequena Mas ainda sim Você tem aquela sensação De você Estar explorando Ali para achar Esses materiais Para poder estar achando Os baús ali Enfim Então cara Assim E também não são Todos os planetas Ali que funcionam Da exata forma De você entrar Depois no final Enfrentar um boss Vai ter um planeta Aqui por exemplo Que é o Do Coliseu Que é o do Hércules Que nesse planeta Em específico Você tem que Completar ali As copas As cups Que tem aqui no jogo Que essas copas Aqui são Várias waves De inimigos Diferentes Ali ou até mesmo Boss Durante essas waves Ali E que você tem que Completá-las ali Para você conseguir Liberar a fechadura Do planeta Para você poder Fechar com a sua Keyblade E o planeta Também da pequena sereia Ali Que ele se transforma Em um menino sereio A coisa mais viada Do mundo Mas fazer o que Disney Então ele parece Ser um jogo Bastante linear Bastante repetitivo Mas essa questão Do RPG Acaba quebrando Um pouco Essa repetitividade Que o jogo Pode apresentar Então na parte Da sua gameplay Também é uma parte Muito boa Muito bem Aproveitada Aqui no game Também Mas tem como ser melhor Tem E a cada game Da saga Ele melhora Em alguns aspectos Ou as vezes Até alguns Acaba piorando Um pouquinho Em outros Mas isso Eu vou falar Obviamente Depois Com os outros Jogos da saga Que eu vou Ouvir falar Aqui Que eu joguei Todos esses 6 jogos Nessa primeira Coletânea Do 1.5 E do 2.5 Final Mix Remix Vamos chamar só De 1.5 E 2.5 Vai Foda-se Então também Na sua questão Da jogabilidade Já vale a pena Também Você Se aventurar Digamos assim Não só pela saga Então na parte Da sua jogabilidade Também É uma parte Também Muito bem feita Que casa Muito bem Com a história Então você tem Um pacote De gameplay História Muito legal Muito interessante De se acompanhar Então sim É válido Que a própria Amiga Mídia especializada Em porra nenhuma E as outras pessoas Acabam falando Que sim Esse jogo É muito bom Nesses dois aspectos Agora falando Sobre seus gráficos Como é que está Os gráficos Do jogo Remasterizado Ainda mais Para o Playstation 4 Então Ele está Nos seus 1080p Com 60 quadros Por segundo Cravados Até porque Se fosse para menos Você questionaria Sobre essa Portabilidade Que eles fizeram Essa remasterização Mas Vamos dizer assim Vamos fazer de conta Que estamos em 2002 Os gráficos Desse jogo O destaque Fica maior Para as animações Do game Nas cutscenes Que acaba acontecendo E tem que ser Bem animadas Ali as cutscenes Porque a própria Proposta da Disney Os próprios desenhos Da Disney São animados Então Se você não Desse a atenção A animação Ali nas cutscenes Que você tem Aqui no jogo Não acabaria sendo Tão interessante Como é Acaba sendo A saga toda Em si Mas no geral Assim Na parte da Gameplay Ali também Os gráficos Funcionam De uma maneira Fluida A jogabilidade Do jogo Infelizmente É uma questão De adaptação Porque Vem aqueles Menininhos De hoje em dia Falar Não Só prazinho Dark Souls Esse jogo Deve ser Mel na chupeta Cuidado 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 Porque até mesmo Na dificuldade Normal Esse jogo Tem uma dificuldade Um pouco salgada Tem bosses Aqui também Que Jesus amado Principalmente Na Copa Platina Ali do Coliseu Que você acaba Enfrentando Safe Rots Que é o inimigo Ali do Final Fantasy 7 Se você tiver afim Boa sorte De querer Derrotar O Safe Rots Que mesmo assim Ele não dá A Keyblade Mais forte Do jogo Olha que sacanagem Mas É uma Keyblade Que vai te ajudar Só tem um porém Na questão Dos gráficos Aqui do jogo Que tem o seguinte Na época O jogo Ali Em algumas cutscenes Tem aquele efeito De tremer a tela Quando algum Boss surge Algum impacto Grande Acaba acontecendo Ali Durante a cutscene Essa tremidão Que dá na tela Fica meio esquisita Com essa remasterização Porque ele está Em 60 quadros Por segundo E esse tremilique Fica meio esquisito Vendo ali Por 60 segundos Às vezes Na versão Ali do Play 2 Ali Com Com seus 30 quadros Não sei se era Realmente 30 quadros A sensação Dessa tremilique Ia ser melhor Ia ser mais bem vista Mas enfim No geral A gente tem que Levar em conta Que esse jogo É de 2000 E fucking 2 Então é o início Da geração Do Play 2 Então os gráficos Não vão ser Aquelas coisas Vão ter Algumas Algumas animações Ali de rosto Dos personagens Que é simplesmente Alguns pixels Mexendo ali Não vai ter uma Modulação Da face Do personagem Não vão ser Todas as cutscenes Que vão ser assim Bem feitas E grande coisa Mas Nas cutscenes Principais Pelo menos Estão muito bem feitas É um tipo de animação Que você realmente Para e pensa Nem parece que é de 2000 e fucking 2 Parece ser Um tipo de um jogo De Play 1 Melhorado Mais ou menos assim Pois é Agora na sua parte Da trilha sonora Do game Na parte sonora Em si Puta que pariu Eu não lembro Da última vez Que eu vi Uma trilha sonora Tão fodelástica Em algum game Ou então Em alguma saga Né Em si A trilha sonora Desse jogo É Fantástica Mano do céu Tanto da trilha sonora Original Né Do tema Do Kingdom Hearts Mas o destaque Meu mesmo Da minha opinião Fica por conta Da bendita Da musiquinha Ali quando você Tá no minigame Da espaçonave É Vai ficar na tua cabeça Se você Ouvir Essa nhaca O tempo inteiro Ali quando você Tá jogando O Kingdom Hearts 1 Vai pro meio Vai ficar pelo menos Um mês Na sua cabeça Essa musiquinha Mas Né É foda Pra caralho Além também Como já tinha Mencionado antes As dublagens Aqui do Do jogo São feitas ali Nos personagens Da Disney São feitas pelos Os próprios Dubladores originais Dos desenhos E dos filmes Ali da Disney De cada personagem Respectivo O Mickey O Pateta O Donald Tarzan Enfim Os personagens Que apareceram ali Da Disney Em si E também Os personagens Do Final Fantasy Também Estão muito bem dublados O menino Sora Também Sua protagonista Enfim É uma parte Da sonora Que é de respeito Realmente É uma parte Da trilha sonora Muito foda Sim Realmente Então tá O Kingdom Hearts 1 Vale a pena Desperdiçar No meu tempo E o meu dinheiro Com este Kingdom Hearts Se conseguir achar Ele somente Separado Que agora Se você for jogar Em algum console De nova geração Vai ser na coletânea Então fazer o que Mas o Kingdom Hearts 1 Sim É um jogo Que realmente É muito bom Apesar dele ter Esse aspecto gráfico Ali Bem ultrapassado Bem datado Mas é porque É um jogo De 2002 Obviamente Tem gente Que as vezes Não pode ter noção Disso Mas reforçando É um jogo De início De geração De Play 2 Mas enfim O jogo Apresenta uma história Foda elástica Também Ela vai ter Aquele ponto Ali de Vai ter Continuação Obviamente Porque você tem 9 jogos Se eu não me engano Da saga Toda do Kingdom Hearts Contando com 3 Eu acho E é É Você tem ali Mais um filminho Então acaba sendo 10 Então puta que pariu É A sua jogabilidade Também Ela é muito boa Muito interessante Apesar dela sendo Um pouco linear Um pouco repetitiva A parte do seu Elemento RPG De você ter um sistema De recompensas Ali bem robusto Bem legal Bem da hora Acaba deixando Uma jogabilidade Bem mais interessante Juntamente também Com a história Do jogo em si Os boss fights Aqui também Desse jogo Que eu não mencionei Mas os boss fights Desse jogo São foda Pra caralho Também meu irmão Porque Tem alguns bosses Aqui que Aparentemente São muito fáceis Mas Quando você chega Até uma parte Da barra do HP Do boss Ele muda o ataque E aí fica mais difícil Dependendo do boss Que você estiver enfrentando Tipo Um boss ali Que é melhor nem falar Senão vai ser spoiler Mas Aquele boss Em específico Do menininho Da espada Que se você jogou Deve saber É um inferno Cara Depois quando ele Decide atacar A periquita Meu Deus Enfim O boss fight Também nesse jogo É muito legal Muito da hora Tudo nesse jogo É muito da hora E também Na parte Da seus gráficos Da sua trilha sonora Ali também É foda Pra caralho A trilha sonora Desse jogo Cada planeta Vai ter a sua trilha sonora Ali É Aquele loop De 30 segundos De musiquinha Que fica em loop Mas são melodias Que ficam na tua cabeça Principalmente Dessa da nave Quando você vai viajar De um planeta a outro É foda Pra caralho E sim Realmente vale a pena Você desperdiçar As suas 25 a 30 horas Nesse joguinho Maravilhoso E que ele vai ser a ponta Pra você ter o interesse De querer Acompanhar A saga inteira Né Desse jogo Ali Se você gostar De ficar ali Assistindo filminho Por meia hora 10 minutos Ali Porque como falei Esse jogo vai ter Uma pegada Bem mais forte Também na parte Da história Porque são muitas Cutscenes Ali também Agora vamos falar Um pouquinho Do Chain of Memories Por que que eu não Joguei o Chain of Memories Por que que eu não Terminei Porque acontece o seguinte O jogo Eles tiveram Uma ideia genial O japonês Falou Não Vamos inventar Uma gameplay Aqui Inovadora Aí o que que os caras Fizeram Fizeram Um jogo de estratégia De cartas Com um RPG De ação Ainda Você tá num Negócio de batalha Ali contra os Certos inimigos Você tem que ficar Pensando em qual Carta selecionar Ali com De pé Com os digitais Ali com as setinhas Ali do controle Enquanto você tem que Ficar esquivando Que tem que ficar Tentando atacar Os inimigos ali Puta que pariu Que ideia genial Desses caras Puta Você tem que pegar Ali a carta Que tem um valor Ali certo Pra você poder Conseguir atacar O inimigo Isso é um inferno Dependendo ali Do ataque Que você querer fazer Porque toda vez Se você seleciona Uma carta O inimigo vai selecionar Uma carta maior E você não consegue Atacar Eu detestei Esse tipo De jogabilidade Mas a história dele É interessante Se você quiser Acompanhar Toda a saga Dele em si É importante Acompanhar Porque ela vai Continuar Ali do ponto Em que terminou O 1 Então Pela história Acaba sendo mais interessante Mas a jogabilidade Pelo amor de Deus É horrível É estressante Detestei Mas se você Curtir Essa ideia De uma proposta Inovadora Também Como eles devem Ter pensado Vai Já que vem na coletana Mesmo tenta Mas enfim Então É isso aí Esse foi do Kingdom Hearts 1 E do pouco Do Chain of Bem pouquinho Do Chain of Memories Os próximos Irão vir Com certeza Irei falar dos próximos Então é isso aí Galera Valeu Em tésima É nozes